Olá, sonhar com mulher bonita. Bonita significa a busca pela beleza e harmonia na vida. É um reflexo dos desejos e ansiedades do sonhador em relação à aparência física. Ou relacionado ao sexo oposto. Pode significar sexualidade e sedução. Pode significar feminilidade em sua vida. Pode refletir os seus sentimentos em relação às mulheres. Também indica o desejo de se conectar com essas qualidades dentro de si mesmo ou com uma figura feminina em sua vida. Pode significar atratividade e autoestima. Ver-se ao lado de uma mulher bonita em seu sonho pode indicar que você se sente confiante e atraente no momento. Valeu, deixe um like e inscreva-se. Até logo! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti